Serão instalados aqui na cidade de Rolim de Moura, agora nesse lote, 16 academias como essa, que está instalada aqui no bairro Coab. Essa foi uma das primeiras desse lote, onde a população tem a oportunidade de poder fazer exercício. A Silvia, moradora aqui da cidade, fala da importância dessa academia que vai beneficiar todos os moradores do bairro Coab. Nós precisamos, após os 30, ter esses exercícios na nossa vida, porque isso aqui é vida e saúde. Se a população vir, fizer direitinho, com certeza vai diminuir a fila no hospital, porque exercício tonifica nossos músculos, nosso oxigênio melhora, nossa respiração, nosso condicionamento. Então, é de grande valia isso para nós, que já está a caminho da idade, para nós foi maravilhoso, muito bom. E eu convido toda a população, não só da Coab, mas do bairro inteiro, para vir fazer parte disso daqui, porque é maravilhoso. Eu percebi aqui que você, inclusive, estava já dando algumas dicas aqui para o pessoal que está fazendo aqui. É bom, né? A comunidade, é um momento bom que você encontra os vizinhos, interage, conversa e, ao mesmo tempo, já vai adquirindo a nossa saúde. Então, eu não sou formada em educação física, né? Eu sou formada em letra e espanhol, sou professora, não atuante, tenho a minha empresa de eventos. Mas a gente está para ajudar o ser humano, né? Quem somos nós se não ajudar o outro, né? E, como a Bíblia diz, nós temos que estar com os olhos em tudo, né? Para que a gente possa ajudar, quem não sabe. E eu tenho um pouquinho de conhecimento, porque o meu filho é atleta, é jogador profissional no Santos. Então, ele fala, mãe, você vai para a academia, mãe, seu condicionamento está péssimo. E ele vai passando as dicas e, assim, está eu, pai dele, ali, ó, fazendo também os exercícios e a gente ensina, assim, o ser humano na medida que for possível. Parabéns, Silvia, pelas dicas. Parabéns, né? Pelo seu filho também, que é atleta e te cobra isso. Verdade, ele cobra mesmo. Porque ele fala, mãe, a partir do momento que você tiver condicionamento físico, você nunca mais toma analgésico para dores. Porque o nosso próprio organismo fornece analgésico para todas as dores do nosso corpo.